Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br E no dia de hoje, dia 15 de setembro de 2020 Eu vou trazer pra você os melhores pacotes de viagens encontrados na internet diretamente pra você Hoje o vídeo tá excelente, eu vou te passar alguns pacotes pra casal no caso A partir aí de R$ 1.549,00 pra duas pessoas Então fica comigo no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaereas.com.br Se inscreve agora porque todos os dias a gente tá trazendo em tempo real As melhores promoções de passagens aéreas, pacotes, viagens em geral Você não pode perder essa oportunidade de pagar muito mais barato pessoal A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site Descontopassagensaereas.com.br Que é aqui que eu sempre coloco todas essas informações detalhadas Pra você comprar sem problema algum, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pacotes de viagem da Hub A Hub que tem feito um excelente trabalho Tá sendo a melhor empresa pra se comprar pacotes de viagens, tá bom? Existem vários outros locais Devido ao momento crítico que a gente tá vivendo esse ano Tá muito complicada a compra dos pacotes Porém, porém, entretanto contudo Se você entrar no site do Reclame Aqui, por exemplo Você pode ver que a melhor empresa atualmente para a compra de pacotes E que não está tendo problema algum É a Hub Então nós estamos aqui indicando a Hub Realmente tem feito um trabalho muito legal Eu não tô vendo ninguém reclamar dessa empresa Porque realmente tá sendo muito bacana o trabalho que eles estão fazendo Aí, além disso, também tá saindo muito mais barato que o normal Então você compra passagens aéreas já com pacote completo, né? Já vem com hospedagem, transfer E tá saindo com preço muito abaixo do mercado, pessoal Então vamos lá É muito fácil entrar Pra aproveitar essa promoção exclusiva aí Do desconto passagens aéreas com a Hub É só você entrar no link aqui embaixo, tá? Que vai ter o link certinho pra você entrar no site do desconto passagens aéreas Onde você vai ser redirecionado, no caso, para o site da Hub A gente tá fazendo agora um conjunto de pacotes para o casal Ou seja, são duas pessoas que saem nesse preço, tá bom? Então vamos lá O primeiro pacote que a gente tem Que foi o mais barato encontrado É o pacote Salvador, tá bom? De Salvador, no caso E tá saindo a partir de R$ 1.549 Tá saindo muito barato A gente tem aí saídas de Belo Horizonte Belém, Brasília, Curitiba, São Paulo, né? E várias outras capitais também É o pacote, no caso, mais em conta que a gente encontrou Tá saindo muito em conta mesmo, tá? Porque já está incluso tudo Não tem taxa, no caso Todas as taxas estão inclusas nesse valor de R$ 1.549 Não tem nenhuma pegadinha Não tem nada a mais do que isso, tá? E, no caso, já estão inclusos para duas pessoas Então não é individual esse pacote É para o casal, tá? Então R$ 1.549,00 Pessoal, ida e volta Tudo bonitinho Mais hospedagem Você não encontra E se você fizer isso manualmente Você também não consegue Realmente a Hub O que ela faz para deixar os preços mais baratos É combinar já com as passagens aéreas Já combinar com o hotel E deixar tudo mais em conta Então, realmente Eu recomendo que você compre os pacotes Porque você não vai conseguir fazer isso De uma forma manual Para ficar mais barato É a forma mais barata que a gente tem hoje, tá? Então a gente tem o pacote aqui de Salvador do Casal Com esse preço que eu já falei para vocês A gente tem também o pacote Fortaleza Que está saindo com preço muito bom também A partir de R$ 1.619,00 Excelente também Tem várias No caso, já está incluso Café da Manhã O hotel É sensacional Você pode ver mais informações aí no site, tá bom? Para ficar mais tranquilo E a gente também tem o pacote Ilhéus A partir de R$ 2.139,00 Também muito bacana Ilhéus que é uma cidade maravilhosa para se viajar Muitas praias Muita coisa bacana E a gente também tem o pacote Aquiraz Casal 2021 A partir de R$ 2.149,00 Tá bom? Pessoal, é muito interessante Esses aí são os melhores pacotes Que a gente encontrou Os mais baratos Tem outros milhares de pacotes Mas os que a gente achou mais barato Mais em conta E que realmente está valendo a pena São esses, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando Dessa série de pacotes Que a gente traz, tá? A gente não tem A gente não está sendo patrocinado Pela Hub Ou nada do tipo A gente só está falando O que a gente acha De fato da empresa Que está tendo muita Não está tendo reclamação No caso Está tendo muitas recomendações Dessa empresa pra gente Então eu acho que vale a pena Sim, é válido A gente falar bem dela Sim E recomendar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal Isso ajuda muito A nossa comunidade Que está ficando cada dia mais forte Não deixe de acompanhar nosso canal Pra não perder nenhuma oferta De passagem aérea Pacote de viagem Roteiro Tudo que for mais barato A gente traz pra você Muito obrigado por tudo Uma ótima terça-feira pra você Um forte abraço E até amanhã, pessoal E até amanhã, pessoal